Quem não me conhece, meu nome é André de Melo e esse é mais um vídeo do canal Story. Agora com tudo organizado aqui, vou poder dar continuidade naquela minha série de unboxings e pra seguir aquela linha de vídeo eu escolhi uma Juliette, só que agora Polished com as lentes Fire, ok? Fica até o final do vídeo e acompanha aí. Olá, pra quem ainda não viu ou não sabe o que significa esse termo unboxing, nada mais é que registrar a abertura e o recebimento de um produto novo. Como esse produto já foi aberto, já foi utilizado, vamos se apegar apenas com a experiência de estar adquirindo um produto de maneira completa como esse, ok? A parte externa dele tem uma caixa, sobre caixa, dividida em duas partes, com detalhes assimilados com fibra de carbono. Aqui a etiqueta do modelo, Juliette, a frame, X-Metal Polished, Lent Fire. Um pouco dos detalhes da parte externa. Acompanho uma medalha também, como todos os outros modelos da X-Metal. Cada modelo da X-Metal tem um tipo de medalha, essa é a da Juliette. Ela tem um encartezinho, mas ela é solta assim. O óculos, eu optei em colocar ele num saquinho plástico, porque ele vem com uma moldura de espuma, só que como é um óculos bem antigo, essa espuma já começou a desfazer e para não grudar na microbag, nem acabar acontecendo de danificar o óculos, eu optei em colocar um saquinho plástico. Uma microbag, a identificação HDO. Aqui uma breve instrução de cuidados com a lente. Aqui é o modelo em questão. A Juliette, armação Polished, Lent Fire. É uma lente polarizada, como vem assinada aqui na parte inferior da lente. É uma armação que pode se dizer que é cromada. Como todo modelo X-Metal, ela tem essa curva na ponta da Zast, para acomodar bem no crânio de quem usa. É composta por uma pronta central, dois aros para cada lente e as hastes. Borracha na ponta da Zast, de material no habitanho. O regulador também em cada parte, cada extremidade do aro. Os apoios nasais. É um óculos que chama bastante atenção, por conta da... Tanto da cor da armação, quanto da cor da lente. É uma lente que destaca bastante. Diferente de algumas, Juliette. Ela tem essa haste, que muita gente chama de haste martelo. Ela faz essa curva. Geralmente, é uma haste como um todo. Aqui no canal mesmo, eu já fiz um unboxing de uma Juliette Plasma. Que tem essa haste que eu estou dizendo. Diferente dessa. É um material bem brilhante, bem polido. Como leva o nome da armação mesmo, Polished. Uma lente que, dependendo do reflexo, se você consegue ver um pouco do dourado ou um pouco do alaranjado. Uma lente denominada Fire. Mais um pouco dos seus detalhes. E para apresentar o óculos de maneira completa. A sua caixa. E a medalha que acompanha o modelo. As duas partes da sobrecaixa. E a micro bag. Achei bem interessante trazer esse formato de vídeo. Porque como é um óculos que já teve a sua produção descontinuada. Acredito que tenha muita gente que ainda não conhece o material de maneira completa. Como esse. E dar oportunidade para quem tem curiosidade. Descobrir como é. Fica aí essa chance. Agradecer bastante quem acompanhou o vídeo até aqui. Quem puder deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito. Se inscrever também ajuda demais. E é isso. Até a próxima. Tchau.